Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Hoje novamente eu estou com o meu motor Stirling solar, funciona 100% energia solar e eu estou fazendo alguns ajustes nele aí para melhorar a eficiência, tá bom? Desse incrível projeto que eu tenho e eu vou mostrando para vocês aí. Para quem não conhece, eu tenho vários vídeos com esse motor Stirling e agora com o funcionamento a energia solar, tá bom? 100%. Então roda a vinheta e vamos ao trabalho. Pessoal, então vamos dar uma partida aqui no nosso motor Stirling solar. Olha, essa é a moto. Esse barulho é do motor da moto. E esse aqui que você está escutando, parece de Brasília velha, é do nosso motor Stirling. Chega mais perto aqui, para você ver aqui o princípio dele pessoal. Aqui nós temos esse disco, né? Parece um disco aqui de pizza. Tamanho num disco de pizza, né? Como é uma antena parabólica, converge aqui os raios de sol num único ponto. Esquenta esse ponto, né? Muito bem. Vocês terem ideia aqui, ó. Ele não mede, tá? Ele está muito quente, ó. Ó, está dando alto, né? Então ele não tem capacidade de... Vamos ver aqui em cima. Ó, aqui em cima está 32 graus. E aqui em cima tem que estar mais frio mesmo, né? O princípio dele aqui está mais frio e aqui quente, né? Deixa eu parar o motor, pera. Aí. Então, para ele dar o início, ele precisa de um start, né? Então aqui vocês podem ver até sai fumaça da lata aí, né pessoal? Porque está tão quente, tão quente que está. Aí é só dar partida aqui, ele só gira por um lado, ó. Então se movimentou ele já dá partida, tá? Só que o que eu acho, pessoal? Quanto mais sol... Agora ele está aí um pouco, tem bastante sol. Às vezes vem uma nuvem e tal, ele fica com menos potência, né? Mas eu estou percebendo que eu posso melhorar ainda mais. Vou colocar uma buchinha aqui. Que vai... Que eu acho que está escapando um pouco de ar. Porque esse motor está sem a buchinha lá dentro, que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então está escapando entre o pistão quente e o nosso cabeçote. Ele escapa um pouquinho de ar. Eu estou desconfiado, tá bom? Então eu vou colocar uma buchinha aqui. E já volto para ver o rendimento que esteve em uma melhora, né? Tá bom? Então vamos lá. Bem, pessoal, então eu vou desmontar o motorzinho, né? Já soltei aqui o nosso balão, tá? Vou soltar aqui a nossa parte de refrigeração. Isso aqui é um... Como se fosse um dissipador de calor, né? Tá? A gente coloca aqui. Já está solto. Eu vou soltar aqui, pessoal. Essa parte aqui que eu colo com o quê? Com o durex, ó. Né? Esse motor eu já tenho mais de um ano ele, praticamente. Então eu sempre faço assim para eu poder... Né? Mexer. Ah, eu vou ter que soltar ali também. Eu esqueci. Bem, eu vou pegar uma chavinha aqui para soltar. Aí eu já volto aí. Espera aí. Então, pessoal, aqui eu soltei a biela, tá? Agora vocês podem ver lá que a bielinha estava solta. Eu peguei um alicate e soltei, né? Agora vamos ver se ele já sai aqui o cabeçote. Saiu, né? Então essa parte de cima do motor, a gente não vai mexer, né? Deixa lá aqui no canto aqui. Essa aqui é a parte de baixo. Isso que me interessa, tá vendo? Então a gente tem aqui um cabeçote, ó. Só que esse cabeçote aqui eu cheguei a colar ele, né? Eu não sei se eu consigo, tá vendo lá, ó. Tem ali um... Eu coloquei também, é... Essa... Silicone de alta... De alta temperatura, né? Coloquei lá perto para não ficar tão... É... Já que não tem buchinha, para não ficar vazando o ar, né? Mas eu acho, ó, pessoal, tem uma folguinha aqui, ó. Tá vendo? Na hora que eu acerto aqui assim, eu sei que está tendo uma folguinha. Então essa folguinha está bem livre e tal, né? Está lubrificado também com graxa lá dentro. Só que eu vou fazer agora. Vou tirar aqui, pessoal. Vou tirar esse silicone aqui. Vou tirar esse cabeçote, primeiro cabeçote aqui, ó. E aí eu vou mexer lá no pistão. Tá bom? Então vai acompanhando aí. Pessoal, então eu soltei todo o silicone aqui, né? Agora já abriu a parte de cima aqui, a parte do cabeçote, tá? E é aqui que eu vou trabalhar. Está vendo que tem um pequeno orifício ali? Aí eu fiquei pensando, né? Aqui está o pistãozinho, ó. Para quem tem curiosidade. Quem quiser saber mais sobre esse motor, tem outros vídeos aí, pessoal. Que eu ensinei a montar. Tá bom? Mas eu posso fazer até outros fazendo um, né? Fazendo um para vocês, um passo a passo melhor aí. Tá bom? Então para vocês verem, o pistão está inteiro, hein? E olha que já tem um ano. Ele está um pouco queimado aqui no final, né? A lã de aço, ela... O bombril, né? Ele está meio queimado aqui, tá? Mas... Mas está bom. Está bom o estado. Gostei. Achei que tivesse mais detonado aí. Então eu vou tirar aquilo ali, aquela meleca ali que está ali. E aí eu já volto, porque eu vou... O que eu vou usar de bucha? Olha aqui, eu achei um material fantástico, ó. São esses pedaços de rebite, né? Aí eu tirei essa hastinha do rebite, ó. Tá? E aí eu vou usar o... Isso aqui, ó. Não é para passar lá o raio, né? Então aqui, ó. Vai ficar bom, ó. Olha lá. Vai ficar bem soltinho, olha lá. Está vendo? E vai evitar vazamento de ar. Esse que eu vou fazer, eu vou soldar lá. Soldar ou colar, não sei. Vou ver ainda. Mas vai acompanhando aí. Bem, então eu fiz aqui... Coloquei uma solda, tá? Uma solda. Coloquei o rebite aqui. Colei também em volta para não vazar ar. Tá? Então ele ficou lá dentro, está vendo? Acho que dá para ver, né? Agora sim temos uma bucha. E aí, pessoal, ó. Encaixamos aqui o nosso pistão, ó. Né? Isso aqui não pode dar muito atrito. Então o que eu vou fazer agora? Vou fazer uma lubrificação. Vou colocar, passar uma graxinha aqui. E vai ficar muito bom. Então aqui, ó. Já instalei aqui a parte de baixo. Já montei. Vocês podem ver aqui, ó. Tem pouco atrito, está vendo? O pistão ele sobe e desce. Né? Numa boa. Bem, pessoal. Então vamos agora posicionar ele. O motor já está no jeito ali, né? O motor já está retificado lá. Vamos ver se ele funciona bacana, né? Aí, já posicionei a antena aí. A antena parabólica. Tá? Então vai aquecer. Vai começar a aquecer aqui o fundo da lata com a energia solar. Vamos ver se ele pega, né? Vamos ver como é que vai ser o resultado dele. Tentei fazer o meu melhor aí. Vamos ver agora. Vamos tentar dar partida, né? É. Parece que está... Parece que ficou jóia, hein? Acho que valeu a pena, ó. O barulho até, o motor está mais silencioso. Gostei. Embora, acho que a velocidade ainda... Pode aumentar um pouco. Deixa eu ver se está bem no foco aqui. Tá, está bem no foco sim, pessoal. Embora o motor está balançando muito, eu acho. Ó, se eu estabilizar ele melhor, ele funciona melhor, ó. Legal. Deixa eu tentar... Ele reduziu o barulho, porém a velocidade eu não sei se fica melhor, não. É, parece que sim, ó. Ó, agora comentando a velocidade, ó. Ele parou... Eu parei de dar... Deixar ele balançar muito, ó. Ah, bacana. Chega mais perto aqui. Mostra aqui pro pessoal aqui, ó. Dá uma tomada, 360 graus aí. Só estou segurando aqui, ó. Ai, que bacana. Ó. Bem forte, tá? Muito bacana, hein, pessoal. Agora esquentou bem a lata, ó. É que a lata também não estava bem quente, ó. Agora sim, ó. Ó. Chega mais perto aqui. Parece que agora está melhor. Está mais eficiente, eu acho. Melhorou um pouco a eficiência, ó. Está bem mais forte, né, ó. Está bem ágil agora. Começou a... A lata está esquentando mais. Está com uma boa velocidade agora. Acredito que dê pra melhorar ainda mais. Tá bom? Mas depois eu vou montar pra vocês um novo motor Stirling, tá? É... Do zero. Vou fazer um do zero aí pra vocês. Com passo a passo, né, pessoal. De como funciona esse motor, os detalhes. E depois eu vou colocar logo a... Novamente a nossa... O nosso geradorzinho aqui. Pra gerar a eletricidade, né. Ó. Se eu soltar ele, ó. Ele fica bambu, né. Está vendo, ó. Aí ele para um pouco. Agora se eu estabilizar ele aqui, ó. Ele fica melhor, né. Tá bom? Então espero aí que gostaram do vídeo. Um forte abraço. E até o próximo, pessoal. Se Deus quiser.